Escapou, levou a bola para o fundo, fez o cruzamento E a bola parada com o novo pênalti, foi fora da área, o árbitro apontou ali em cima da linha Deu a impressão de que o jogador do Grêmio estava dentro da área, era o Emerson, veja aí o lance E estava mesmo, se o árbitro deu a falta fora da área, errou Ademar Ah, foi dentro da área, ele deu um toque, a bola já estava dentro da área e o toque foi ainda mais dentro da área Agora errou mesmo, o árbitro não estava acompanhando corretamente o jogador Talvez aí o gramado tenha ali postas ali perto, ele não tenha visto, mas que foi bem dentro, foi pênalti É, está inteiro ali o Emerson dentro da área, o pé esquerdo, é o momento do contato Agora ele vem conversar com o assistente, o assistente está em dúvida, vamos ver Vai apontar o pênalti aqui, confirmou a marcação, o árbitro que está apontando o pênalti para o Grêmio Ou não, a falta lá fora da área, está confusa a arbitragem nesse momento O assistente não teve convicção também e o árbitro acaba marcando o pênalti mesmo É, agora o assistente foi, né? Isso, o assistente foi lá para a linha de fundo Mas foi muito, como diz o nosso Marcelo Barreto, foi muito pênalti, né? Muito pênalti, um passo inteiro dentro da área, Ademar E parabéns ao auxiliar número 1, o Diogo dos Santos Ele já acertou os dois pênaltis no primeiro tempo e agora marcou corretamente Lá vai Emerson de novo para a cobrança Tem a chance do terceiro gol Grêmio, partiu Emerson Gol do Grêmio Emerson com dois minutos no segundo tempo Bateu forte, bateu firme, a bola furou a rede E o juiz não deu gol, amigo E o juiz não deu gol, o que é isso, Ademar? A bola furou a rede, olha só Não tem como ela passar pelo lado, né? Meu Deus, Linhares, para mim foi o gol, só se eu também não ter chegado, vamos ver Olha a imagem, olha a imagem Do Grêmio, do Grêmio, de novo a cobrança do Emerson, olha só A bola furou a rede, né? E aí por esse ângulo, não deixa a menor dúvida, Ademar Olha lá, a bola entra no cantinho, na costura da rede, né? E eu não entendi porque os jogadores do Grêmio não foram ali conversar com o árbitro, tentaram alguma coisa O árbitro que mandou seguir os jogadores do Marília espertamente O que eles fizeram? Começaram o jogo rapidinho E aí E aí E aí E aí